E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS F-16C Viper, F-16C Viper. Como vocês sabem, os últimos vídeos que eu postei aí, eu estava avisando a comunidade que houve atualização de armamento. Eu dei uma prévia dos vídeos anteriores, eu vou fazer só um lançamento dos três modos de travamento que o pessoal do DCS nos deixou aqui pronto. Só que eles não deixaram nada de manual, não deixaram nada de manual. Então eu peguei o manual do Falcon, Falcon BMS pessoal. E vou deixar aqui na descrição do vídeo, esse manual que está aqui na tela, para vocês darem uma olhadinha rapidinha, só para vocês terem uma noção de como vai ser o AGM-65 aqui no DCS. Ele tem três modos, deixa eu ver aqui, deixei uma colinha aqui para ajudar vocês. Espera aí. Ele tem o pré, o vis e o bore. O pré é aquela famosa pré-entrega, quando um A-point está marcado no solo e o sensor vai direto para lá. O visual é quando você tem no HUD, no visual, e você joga o sensor para cima. E o bore é mais ou menos como está escrito aqui no texto, eu traduzi aqui no famoso Google. Então vou usar esses três modos de uma maneira bem simples, porque a maioria do pessoal que está começando quer atirar, né? Então vamos mostrar para ele na maneira mais simples. E quando chegar o manual, quando o manual estiver disponível lá no DCS, a gente faz um, como a gente chama, um tutorial com pretinho. Então vamos lançar o armamento desses três modos. Só que eu tenho três, não, acho que eu tenho quatro alvos. Eu vou ter quatro alvos e um Sun aqui, bem no limite, para encher a nossa paciência, né? E naquele esqueminha, bobeou, ele vai atirar. Então se eu passar dessa linha aqui, ele vai atirar mesmo. É só para ficar mais emocionante. Deixa eu carregar aqui, já já volto, só entrar lá. Ok, ok, já estamos aqui dentro da aeronave. São 17h35, horário local, mas o sol aqui está marcando. Olha lá, estamos no mapa do Golfo Pesco. Só passar para o Waypoint 2, que é onde está o nosso alvo. Aqui, olha, tem um SA-15, eu acho que é um Thor, né? Espera aí, deixa eu mostrar os alvos, já que eu tenho um tempinho. Espera aí. Um dos alvos em movimento vai ser esse aqui. Esse aqui vai ser o... Esse aqui é o cara que está anelando a nossa antena de radar. Esse aqui vai ser um alvo parado. Outro alvo parado. Outro alvo parado. Bora lá. Vamos fazer a configuração aqui, rapidinho. Aí, já passou um minuto. O Maverick gasta 3 minutos para carregar, viu? Vamos aqui no modo AG. Power. Ligado. Daqui 3 minutos, 36, 37 e 38. Às 13h38, ele vai estar carregado. Aqui os modos visual, Boris e pré-programado. Aqui o pré-programado, o sensor do Maverick e o TGP vai direto aqui para baixo. Copiou? Coisinha simples, né? Aqui as antenas que vai estar lá só para alvo. Beleza. E aqui nós vamos ligar o laser. Só ligar. Precisa configurar que é esse código de laser lá. Não é bomba? E aqui a nossa distância até o alvo. 32 milhas. E aqui também. 32 milhas. Agora já está 31, né? Enquanto ele não carregar aqui, não adianta. Porque senão o Maverick não trava. Nem trava e nem adianta eu jogar o TGP para lá também. Porque vai estar longe. A partir de 20, 15, pode ligar o TGP... É... Pode lançar o TGP para lá. A não ser que seja uma missão real e você tem já preparado o mais próximo possível, né? Como aqui é só um treininho rapidinho, só para mostrar o lançamento... É... Ih, ai, ai... Esqueci de mostrar os controles. Mas funciona o seguinte, pessoal. Onda... Vocês têm de aprender a estudar. É estudar. No meu canal eu deixei um vídeo do Matt Egner já... Com o texto em legenda lá. Acesse o meu canal aí. Vocês têm de ajudar, né? Acesse o meu canal pelo link aí. Que vocês vão chegar lá. E tem um vídeo do Matt Egner mostrando os controles. Ele já fez, então não precisa de eu mostrar de novo. Só ligar, ó... Diminuir a potência aqui. Lembre-se bem. Vamos lançar quatro mísseis. Olha os bichão aí. Só reduzir isso aqui. Vamos ligar o TGP. Beleza. Vamos deixar ele em SOI. Beleza. Vamos mudar esse sensor aqui. É... Hot não. Boot não. Vamos deixar o hot. Beleza. Olha lá. Quando essa setinha aqui estiver dentro dessa área. Porque o Maverick já está próximo... De ser liberado. Espera aí. Vamos dar um zoom ali. Opa. Vamos deixar nesse zoom ali. Que fica mais fácil. Dá pra vocês verem aqui. Deixa eu aumentar aqui. Aqui. Vai ser um alvo. Outro alvo. Outro alvo. E o tanque está por aqui. Eu acredito que essa... Aquele aqui. Dá pra vocês verem aqui. Esse aqui é o tanque em movimento. Um alvo parado. Outro alvo parado. Bora lá. É só desligar esse aqui. Lembre-se bem. Assim que você começar a atirar. Ele vai começar a desbalancear. Né? Vamos aumentar um zoomzinho aqui. Para facilitar a vida de vocês. Vamos atirar no primeiro alvo. A esquerda. Já está em sói. Vamos puxar para cá. Olha lá. Em cima. Beleza. Vamos ligar o Maverick aqui. 1, 2, Maverick. Ensoi. Dá um zoom. Já está travadinho. Beleza. Dá uma ajudinha no TDC. Olha lá. Travou. 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 Fogo. Beleza. Ensoi ainda. Puxa para... Para a direita. Espera aí. Espera aí. Estou desalinhado. Voltei de dar a volta. Voltei de dar a volta. Espera aí. Espera aí. Voltei de dar a volta. E o... Tem um sun ali. Querendo cortar a nossa asa. O que não é bobo. Vamos resetar esse aqui. Ver se ele pega. Está rápido demais aí, pessoal. É... Pegou? Pegou. Beleza. Vamos voltar. Bom, atirei no pré, né? Vamos usar os outros modos. Só pegar um sensor aqui. Vamos. Beleza. Só pegar a distância aqui. Já atirei no pré, né? Vamos usar outro sensor. É... Vamos colocar no visual. Dá para vocês verem aí? Vou dar um zoom aqui, ó. Tem uma bolinha aqui, ó. Que você... Não sei se deu para vocês verem. A hora que ela se movimentou. Aquilo ali é o maverê. Que é para onde o maverê que está olhando, viu? Ali, ó. Só pegar a distância aqui. Bom, como eu já atirei, tem uma fumaça lá no solo. Fica mais fácil de você colocar no visual agora, né? Aqui, ó. O road ensói. Vê se dá agora. Nosso alvo está bem aqui, ó. Se liga, piloto. Esquece que tem um sun ali, não, viu? Quer dizer, eu não posso esquecer, né? Beleza. Agora você, como é no visual, coloca o sensor lá perto, lá. Vamos fazer o seguinte. Ensoi. Vamos dar um zoom. Vamos pegar o tanque em movimento, que ele é mais bonito, é atirar nele. Olha lá. Travou. Travou. Aqui, ó. Dentro da área de tiro. Não esquece que tem um sun ali. Olha lá. Travadinho, hein? Vamos atirar antes que ele entra na fumaça e o sensor descamufla. Disparei. Pode esquecer. Pode virar. Sei lá se esse cara atira, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Fumaça no solo, é alvo morto, como diz o outro. No tanque em movimento. Eu não vou mostrar aqui, senão fica complicado, né, pessoal? Por isso que eu falei. Dispare e esqueça. Como todo Maverick, né? Se tiver fumaça no solo, é porque acertou. E se não tiver, é porque errou. É aquele esquema, o Maverick demora. Eu acho que errou, filho. Errou, errou? Não, errou não. Aqui, ó. Confirmação. Olha esse texto aqui, é foda. Eu não sei se é bom ou se é ruim, filho. Vamos fazer de conta que o JTA acertou. Opa, você acertou o alvo. Obrigado. Pera aí, deixa eu dar uma voltinha lá. Agora vamos usar aquele outro sensor. Que é o Boris. Ele vai ser aquela cruzinha que vai ficar aqui no road. Olha ela ali, ó. Olha ela aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar um zoom pra vocês. Naquele esqueminha, você tem que colocar a cruzinha lá em cima do alvo. É como se fosse um... Quase um pré, né? Mas não é, não. Pera aí, só pegar a distância aqui que ele é mais chatinho. Pera aí. Tô zerando ele aqui, pessoal. Pera aí. Vamos pegar uma distancinha. Eu tenho um... Dois... Minha vareque. Beleza. Vou dar dois tiros ainda. Tá apagando aí, pessoal? Simplesinho, né? Mais fácil que isso, impossível. Vai com o Matt Egnon no vídeo dele lá. Ele explicou um monte de coisa. E colocou uma coisa que eu vou ter que passar pro próximo vídeo. É quando você configura o Maverick pra ele carregar de acordo com os seus A-Point. Por isso que eu coloquei aquele manual do Falcon BMS no link aí pra vocês dão uma iada. Se eu não me engano, ele tem alguma informação sobre isso. Só que o pessoal do DCS não colocou nada nos manual, né? Eu olhei no manual hoje. Que dia é hoje? Ai, ai, ai. Que dia é hoje? Acho que é 25, 26. Não sei não, pessoal. E não tinha nada lá de atualização de armamento, né? Esquece não, mané. Tem um SA-15... É... Um Thor ali. Vamos diminuir a potência. Olha, observe que a cruz é pra onde o Maverick tá olhando, ó. Pegou? Olha lá, ó. Ixi, a luz tá batendo ali. Que caraca, filho. Ah, vamos dar um zoom aqui. Pera aí. Vamos tentar deixar nessas duas... Nessa visão aqui. Vamos pegar o da... Da direita primeiro. Vamos mandar um negócio aqui. Não tô vendo nem a cruz ali, filho. Pera aí. Gravou? Travou, não. Você desligou o sensor. Hehehe. Ai, ai, ai. Que cagada, filho. Pera aí. Vamos zerar isso. Ah, agora sim. Melhorou. Trava. Travou o fogo. Vamos pegar o outro logo. Trava. Travou. Travou. Pô, vamos cair fora daqui. Deu pra pegar aí, pessoal? Acho que eu tenho que fazer outro vídeo só do Boris. É o Boris Casoy lá do SBT, não. Dois alvos. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer outro vídeo só do Boris. Parece que não ficou bom, não. Eu achei que o sensor tava lerdo demais. Acompanha o canal aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou colocar outro lançamento só com o Boris. Vai ser essa mesma missão aqui. Vamos tentar padronizar ela. Espero que tenha sido útil. F16C Viper. Dando uns tirinhos aqui com o Maverick, pessoal. Não é tutorial, não. Porque o DCS nem disponibilizou o manual. E eu deixei aqui no link o manual do Falcon BMS. Que tecnicamente é quase a mesma coisa. Mas não encara que lá como Bíblia, não. Vocês têm de pegar o manual do DCS. Assim que ele estiver disponível. Esquece de dar o joinha aí, não, pessoal. Tem de ajudar o canal. Valeu. Fui. Fui.